Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar com mais um vídeo. Eu já venho falando há um tempo e vou confirmar aqui nesse vídeo que eu vou começar a priorizar estudos e leituras de alguns livros que eu vou separar na medida do possível. E, inclusive, esse vídeo é justamente para a gente começar a falar sobre esses temas, sobre leituras e estudos de livros, tanto de literatura clássica como política, filosofia, enfim, a gente vai fazer aí um mix de leituras, de estudos. Eu estou terminando ainda o estudo sobre a obra do professor Olavo de Carvalho, A Nova Era e a Revolução Cultural. Eu acho que faltam ainda uns dois ou três vídeos para finalizar. Tem dois que já estão prontos, é só confirmarem aí. Se vocês não assistiram ainda, procurem, que são vídeos recentes. E hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, essa obra, inclusive teve inscrito que já chegou a pedir ou já chegou a comentar sobre O Paraíso Perdido. Isso aqui é uma edição, por enquanto é a única que eu tenho, uma edição mais antiga, mas existem edições mais recentes e acho que futuramente eu vou adquiri-la também. Mas, enfim, vou falar então sobre John Milton e a sua obra O Paraíso Perdido, que é um clássico da literatura, um dos pilares da literatura universal. Então, esse livro, que é uma das grandes obras da poesia inglesa e universal, ela é uma epopeia. Vou explicar o que é. Para quem não conhece ainda, não tem contato com esse tipo de gênero, de estilo literário. Então, O Paraíso Perdido, Paradise Lost, do poeta John Milton, considerado também como o primeiro poeta épico da língua inglesa, ainda que debaixo de muitas controvérsias. Existe aí uma série de críticos e escritores que acabam não concordando muito com essa classificação. porque o John Milton teve muita influência latina, da língua do latim. Ele falava, ele escrevia poemas em latim. Então, o inglês dele, ao menos nessa obra, Paradise Lost, foi muito latinizado. Então, existem algumas críticas com relação a isso também. Então, ele nem sempre, nem todos consideram como uma expressão genuína do gênero inglês, por essa influência latina. Mas, falando um pouco sobre o que é poema épico, o que é epopeia, é um estilo literário, que é narrado em versos, é narrado façanhas, façanhas heróicas, grandes feitos, grandes feitos antigos, de homens, de grandes homens, de heróis, e sempre de maneira solene. Então, são poemas longos, que se tratam de aventuras de heróis. E um dos grandes nomes da poesia épica é Homero, que foi um poeta grego. Duas obras aí muito famosas, que é a Ilíada e a Odisseia, e se tornaram parte do nosso patrimônio literário, patrimônio literário universal. E essas obras, elas narram esses grandes desafios, essas aventuras de homens famosos, de heróis, de deuses e seres mitológicos. São os elementos aí que compõem o poema. Aí, depois de Homero, temos Virgílio, que é um poeta italiano. Ele trouxe uma nova proposta para o poema épico. Ele não trata apenas de narrar as aventuras de heróis ou deuses. Ele acaba descrevendo a fundação de Roma, em sua obra Eneida. Então, ele abre uma perspectiva mais coletiva, nacional, nacionalista. Se posso dizer essa palavra, colocar nesses termos. Então, ele não fica apenas no indivíduo, no herói que vence as batalhas. Mas ele também trata do coletivo, da fundação de uma cidade. Outro poeta famoso italiano é o Dante Alighieri, com a Divina Comédia. e ele mantém essa tradição da poesia épica. Só que, dessa vez, o Dante vai um pouco além. Ele acaba narrando a peregrinação da sua alma através do inferno, passando pelo purgatório, até alcançar o paraíso. Outro poeta, Luiz de Camões, poeta português, que também é um dos gigantes da tradição ocidental, que segue essa tradição de Virgílio, narrando a grandeza da sua pátria, Portugal. e Os Lusíadas é a sua obra mais famosa, mais conhecida. Então, só para vocês terem uma ideia do que se trata o poema épico ou epopeia. Para quem ainda não tem contato, nunca teve contato com esse tipo de leitura, então fica aqui um pequeno resumo do que se trata. Então, vou falar um pouco do John Milton. O John Milton nasceu em Londres em 1608. Depois de ele terminar os seus estudos, ele acaba saindo em viagem. Ainda muito jovem. Ele vai para a França, vai para a Itália. Inclusive, na Itália, ele acaba conhecendo o Galileu. O Galilei, que naquela época, estava vivendo prisão domiciliar. Vejam só. Algo parecido com o que está acontecendo com a gente hoje, por conta dessa quarentena. Claro que os motivos eram outros. Mas ele estava vivendo uma prisão domiciliar. E o John Milton travou uma certa amizade com o Galileu. Depois, aos 33 anos, o John Milton se casa. O primeiro casamento dele com a Mary Powell, que na época tinha 16 anos. Naquela época era comum. O casamento com uma idade bem... Pessoas jovens, principalmente mulheres, elas se casavam muito jovens. Então, na época era normal isso. Mas o casamento acaba sendo desfeito um mês depois. E isso fez com que o John Milton começasse a lutar, tentando criar uma lei que favorecesse o divórcio. Então, ele acaba criando essa polêmica, acaba, dentro do meio político, buscando uma lei, na tentativa de criar uma lei, que favorecesse o divórcio. Bom, acontece que, passados dois anos, essa jovem, a Mary Powell, retorna. Eles acabam se reatando novamente. Vivem um tempo juntos. Eles tiveram quatro filhos. E, no último filho, a Mary Powell, ela acaba morrendo. Ela acaba falecendo logo depois do parto. E isso acaba atingindo muito o John Milton. Ele acaba sofrendo muito com essa perda. Ele fica com as quatro crianças e sem a esposa. Mas, um tempo depois, ele volta novamente a se casar. O segundo casamento, dessa vez, é com a Catherine Woodcock. Mas ela também acaba falecendo poucos meses depois do nascimento da primeira filha. Ela é engravida, tem a criança, ela falece alguns meses depois. E a criança também, era uma menina, também vem a falecer. Então, novamente, é outra perda que o John Milton teve. E volta a ficar viúvo também. E ele se casa pela terceira e última vez. Dessa vez, com a Elizabeth Minshew. Isso foi no ano de 1663. E, finalmente, ele vive com essa terceira esposa até o final da sua vida. Ela acompanha ele até o final da vida. Até a morte do poeta. O John Milton foi um poeta protestante, republicano e polemista. Ele tinha ideias muito avançadas. A questão do divórcio era uma ideia muito avançada para a época. Então, ele tinha ideias bem avançadas para a época. Mesmo ele sendo puritano e protestante. E ele era um verdadeiro erudito na sua época. Ele conhecia, falava muitas línguas. Chegou a trabalhar como... Ele trabalhava como tradutor. Inclusive, ele falava o hebraico, entre tantas outras línguas. Ele foi um defensor incansável da liberdade. A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. E ele escreveu sobre isso na sua obra Areopagítica, de 1644. Então, uma obra importante para a época. Ele defendeu arduamente a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Também algo que hoje, aqui no nosso país, a gente se vê às voltas com essa coisa de proibição, de tentarem cercear a nossa liberdade, inclusive de expressão. Então, é complicado. Desde muito jovem, o João Milton queria escrever um grande poema, um poema épico. A princípio, ele pensava em algo bem patriótico, como falar sobre a lenda do rei Arthur. Mas aí ele mudou de ideia e ele decidiu criar uma obra que pudesse alcançar algo maior, mais universal. Então, ele teve a ideia de escrever sobre a queda do homem, por causa da desobediência de Adão e Eva. E, como consequência, eles foram expulsos do Jardim do Éden, trazendo com eles todo esse sofrimento, toda a dor da existência, e que deixariam isso como herança para toda a humanidade até o final dos tempos. Então, esse era o tema. E aí ele passou, então, a trabalhar, a escrever O Paraíso Perdido. Nessa época, ele já estava na casa dos 50 anos, 50 e poucos anos, e ele estava cego. Então, ele escreveu essa obra cego. Como? Ele ditava os versos que vinham na sua cabeça, e as suas filhas, as filhas do primeiro casamento, transcreviam esses versos. Elas passavam para o papel os versos que ele ia ditando. Agora, se a intenção do John Milton era colocar Adão e Eva como os protagonistas do poema, para muitos críticos, para muita gente, muitos críticos, escritores e leitores, pela sua força dramática, o protagonista acaba sendo o próprio Lúcifer. Então, antes da queda do homem, o poeta fala sobre uma queda anterior, que é a queda de Lúcifer, que foi expulso diante da presença de Deus, e que arrastou com ele uma parte dos anjos, que ele acabou seduzindo, que ele acabou trazendo para o lado dele. Então, ainda que boa parte do poema se trata do drama da queda do homem e da sua expulsão do paraíso, que é descrito com belíssimos versos, é com a queda de Lúcifer, Lúcifer, é o drama de Lúcifer, que o poema acaba exibindo uma força dramática, mais poderosa e até cativante. E o Paraíso Perdido foi originalmente publicado em 1667, originalmente com dez cantos, ou dez livros, chamado de dez livros, ou dez cantos, são dez partes. E aí teve uma segunda edição, em 1674, essa obra, essa edição, ela teve revisões do próprio autor, foi revisado, foi modificado algumas coisas, e acrescentou-se mais dois cantos, ou mais dois livros. Então, o poema passou a ficar então com doze cantos. São poemas escritos em versos brancos, sem rimas, não tem rimas, porém eles são metrificados. E no poema é mostrado, uma das coisas interessantes, que a natureza da queda de Adão é diferente da natureza que moveu Eva para o erro. Então, John Milton coloca Eva submissa ao desejo, ao orgulho e à curiosidade. O interessante dessa obra é que a obra de John Milton acaba abordando questões filosóficas, questões teológicas também. Então, é bem interessante. Então, um dos pontos é essa diferença que ele coloca. a natureza da queda de Adão é diferente da natureza da queda de Eva. Então, Eva era submissa ao desejo, ao orgulho e à curiosidade, e por conta dessas paixões, deixou-se levar ao erro. Enquanto que Adão foi movido mais pelo livre-arbítrio, e não pelo impulso das suas paixões. Então, ele mesmo, o Adão, ele decide provar do fruto proibido, sabendo que teria o mesmo destino que sua esposa, preferindo sofrer com ela, ao invés de correr o risco de perdê-la para sempre. Então, ele acaba revelando um caráter nobre, com uma atitude generosa e até cavalheiresca. Então, tem essa diferença que o John Milton coloca no poema. Então, se a gente olhar com uma leitura mais atenta, percebe-se que o Adão, ele estava apaixonado pelos encantos da Eva. Ele estava apaixonado por ela. e essa paixão fica claro nos versos do canto 9, em que, eu vou falar um trechinho aqui, abre aspas, Então, ele, de escrúpulo despido, sabendo bem o que fazia, come, não enganado, mas louco e vencido pelo poder dos feminis encantos. Então, fechando aspas, esse pequeno verso já mostra Adão apaixonado por Eva e, por isso, ele decide, pelo livre-arbítrio, comer do fruto e ter o mesmo destino que a sua esposa, que a sua companheira. Então, é bem interessante essa passagem. Uma outra passagem, bem mais anterior, está no canto número 2, é uma passagem interessante porque acontece uma espécie de assembleia dos demônios, que é presidida por Lúcifer, agora chamado de Satã, por causa da queda. E, nessa reunião, os demônios, eles decidem sobre uma possível guerra contra os anjos celestes para uma tentativa de tomarem o céu, causando aí uma guerra com os anjos, os anjos celestes, em vez de se resignarem e continuar vivendo no inferno. Então, alguns demônios na assembleia discutem, alguns têm a seguinte opinião, falam, ah, não, vamos ficar aqui no inferno, a gente constrói nosso reino aqui e tudo bem, já fomos expulsos mesmo, não ter o que fazer. Outra parte, não, nós vamos fazer uma guerra, vamos guerrear com os anjos do céu e tomar o céu para nós. Então, havia essa discussão. Aí surgiu uma terceira alternativa, que vai muito ao encontro do sentimento de vingança que consome Lúcifer. Eles ficam sabendo que Deus criou um ser, criou Adão e criou Eva e colocaram eles no jardim e era uma criação especial, como se fosse a obra-prima de Deus. Então, a alternativa era o seguinte, era vingar-se de Deus através da criação dele, através de Adão e Eva. E a razão da vingança, do sentimento de vingança de Lúcifer é porque ele não foi escolhido por Deus para se assentar ao seu lado, dando esse lugar privilegiado ao seu filho Jesus Cristo. Então, como Lúcifer, antes da queda, quando ele ainda vivia no céu, ele sentiu inveja e ciúmes porque ele não foi escolhido para sentar-se ao lado de Deus. E aí, se revoltou, esse sentimento de vingança foi expulso do céu e uma parte dos anjos que o acompanharam. Então, esse é o sentimento de vingança e, movido por isso, ele resolve descontar no homem, em Adão e Eva. Uma observação aqui que eu considero pertinente é muitas pessoas, incluindo cristãos, católicos ou protestantes, enfim, muitas pessoas, de maneira geral, consideram Lúcifer como um inimigo de Deus. Só que isso é impossível porque Deus, em toda sua glória, ele é inalcançável. Então, não tem como Lúcifer ser inimigo de Deus. Não está no mesmo nível. Deus é algo infinitamente superior. Então, Deus é inalcançável. Lúcifer é inimigo do homem, ele é inimigo da humanidade, da obra de Deus, da obra-prima. Uma vez que o homem foi feito segundo a imagem e semelhança do Criador e ele nasceu para ser servido pelos anjos. acabou sendo outro motivo para despertar ainda mais ciúmes em Lúcifer. Foi esse cuidado que Deus teve em criar o homem. Então, assim, essa é uma diferença, essa é uma observação que eu resolvi colocar aqui. Lúcifer não é inimigo de Deus porque isso é impossível. Deus é inalcançável. Lúcifer é inimigo do homem ou da humanidade. para os contemporâneos no século XVII, a época que John Milton viveu, o Milton era considerado um protestante radical a ponto de rejeitar templos para a adoração de Deus. Isso porque o poeta considerava que a construção de templos luxuosos como um tipo de idolatria acabava sendo contra a vontade de Deus porque a idolatria se não o maior pecado entre os maiores pecados é a idolatria. Então, os templos segundo a visão de John Milton, os templos luxuosos podem desviar os pensamentos do homem, desviar os pensamentos de Deus e os homens podem passar a cultuar os objetos em vez de se cultuar a Deus. Então, isso ficou registrado também no canto XI do livro. No poema, quando Lúcifer tem o primeiro contato com Adão e Eva, ele, por um breve momento, sente até a empatia pela nova criação. Ele até acha bonito, só que isso acaba virando em ciúmes e revolta, acaba alimentando ainda mais os ciúmes e a revolta. É interessante que na visão de John Milton, Lúcifer sente saudades da sua antiga morada no céu. Lúcifer sente saudades até de Deus, ao mesmo tempo em que cresce o seu sentimento de ódio e o seu desejo de vingança. Então, esses sentimentos se contradizem em vários momentos no poema e faz parte do grande drama da queda de Lúcifer. E é um pensamento, uma visão interessante por quê? Qual seria o maior castigo para Lúcifer? Uma vez em que ele conheceu toda a glória do céu, toda a glória de Deus que ele esteve, o mais próximo possível, quando ele perde tudo isso, ele sabe que perdeu e sabe que ele não pode mais voltar a ter aquilo. Então, isso vira sofrimento para ele. E, ao mesmo tempo, ele sente saudades do que perdeu. Então, essa é a visão de John Milton que eu considero muito interessante. o Lúcifer, no poema de John Milton, o Lúcifer pode ser tudo, menos desprezível. Ao contrário, ele é apresentado como um anjo decaído, mas com uma aparência jovem, de rara beleza, amargurado e orgulhoso como um dande, um dande caminhando desdenhoso, orgulhoso sobre os abismos do mundo. Então, a imagem dele que John Milton coloca, mesmo decaído, não é aquela imagem de chifres, de rabo e tridente, não. É a imagem de um anjo decaído, porém, a aparência de um jovem orgulhoso de rara beleza. Então, essa é a imagem que fica no poema. Bom, esse cuidado que o Milton tem em apresentar a sua visão de Lúcifer fez com que os críticos de sua obra, poetas de envergadura de William Blake, viessem a contestar o protagonismo dos personagens. Então, alguns críticos e poetas, como o próprio William Blake, acreditam que John Milton deu mais protagonismo a Lúcifer, o que acaba ficando claro para muita gente, já na primeira leitura. Então, William Blake, que foi muito influenciado pela obra de John Milton, inclusive, o Blake chegou a fazer gravuras, o Blake era gravurista, além de poeta, chegou a fazer várias gravuras sobre as obras do John Milton, tanto o Paraíso Perdido como o Paraíso Reconquistado. Inclusive, eu vou deixar aqui as imagens para vocês darem uma olhada. então, o William Blake dizia que o John Milton era um poeta do lado do demônio, mas nem ele mesmo sabia. Ele dizia que John Milton sentiu-se muito mais à vontade em escrever e falar sobre o Lúcifer do que falar sobre Jesus na sua obra Paraíso Reconquistado. o Paradise Reganed. Enfim, o... Então, parece que é unânime em dizer que Lúcifer é o personagem mais notável do poema. Ainda que Newton venha aos poucos, ao longo do poema, Newton venha desgastando a imagem de Lúcifer, degradando a sua personalidade até revelar toda a perversidade de Lúcifer até no máximo. Vai revelando a sua perversidade, a sua maldade, a sua perfidia. Mesmo assim, parece que essa tentativa do poeta em desgastar a imagem de Lúcifer, essa tentativa do John Milton se redimir diante da sua criação, se redimir diante dessas colocações, parece que não funcionou muito. Então, ainda hoje, o Lúcifer da obra de John Milton é visto como a primeira imagem do anjo decaído, mas preservando traços de nobreza e orgulho, embora caído, está mais perto até de um anjo de luz. Então, ficou essa imagem na obra do John Milton. Bom, no imaginário medieval, o Satã ou o Diabo, ele foi pintado de uma forma mais grotesca, o mais grotesco possível, provavelmente para representar a sua maldade, mas também para transmitir medo e repugnância. Então, alguns estudiosos, atestam que essa imagem foi criada pela igreja católica e que foi inspirada no deus pagão Pan, o fauno, que é metade bode e metade homem. Então, o Pan tem da cintura para baixo a parte de bode, as pernas de bode e a parte de cima de um homem, mas ele também tem chifre, tem a barbichinha e tudo mais. e o Pan é um deus dos bosques, dos rebanhos, amante da música, na mitologia grega, ele é um deus, inclusive, considerado deus dos prazeres, o deus da alegria, mas ele não chega a ser uma representação do mal na mitologia grega, ele não é uma representação do mal, ele pode ser até considerado uma representação dos impulsos, dos prazeres, mas não uma representação do mal. É interessante que na tradição cristã, Lucifer, antes da queda, ele era um arcanjo de elevadíssimo grau e mestre da música, como se ele fosse maestro das grandes orquestras celestiais. é outro traço do Lúcifer como anjo de luz antes da queda. Então, as imagens criadas pelo poeta e sua maneira de narrar todo esse drama são tão poderosas que algumas igrejas, na época, se utilizaram durante os cultos de trechos da obra de Newton. Não apenas durante a pregação, mas como parte da pregação. Então, é uma obra que teve uma importância, uma relevância, e com uma força tão grande que algumas igrejas usavam desses trechos durante os cultos, como parte da pregação. O Paraíso Perdido não é uma obra fácil, ainda mais quando lemos uma tradução que tenta permanecer-se fiel ao poema original. Então, ele é cheio de arcaísmos, de palavras difíceis, palavras que não são usuais. Newton era um erudito e ele acabou usando, dentro do poema, ele colocou parte do seu conhecimento, que era vasto. Então, ele sabia muito sobre mitologia, sobre teologia, história, filosofia, e ele acabou colocando uma série de referências e citações até de outras obras e autores dentro do poema. Mas, assim, vencendo esses obstáculos, nós recebemos como pagamento o prazer da leitura de uma grande obra, a leitura que uma grande obra pode nos oferecer, o prazer que uma grande obra pode nos oferecer. Apesar dele ser, inicialmente, uma leitura mais pesada, que exige mais do leitor, porém, com um pouco de paciência, a gente consegue pegar o essencial da obra e ter o prazer pelas imagens, por tudo o que o Newton colocou dentro do poema. Então, principalmente para quem não tem hábito de leitura de poesia ou propriamente de leitura de poemas épicos. Bom, o que eu quero falar aqui também, hoje em dia existe aí uma crescente corrente esotérica que já vem ao longo do tempo, tentando reabilitar Lúcifer, ou seja, não apenas usando a etimologia da palavra, classificando ainda como o portador de luz, a estrela da manhã, mas vendendo a imagem de Lúcifer como um vencedor, ao mesmo tempo em que tentam desconstruir a divindade de Jesus Cristo e, não raro, tentam colocar a pecha de tirano no Criador, em Deus. então, existe uma corrente já de um bom tempo, isso vem de escolas esotéricas, de movimentos ocultistas e, hoje, isso também é bem claro, essa tentativa de reabilitar Lúcifer, tipo, ah, não era assim, desse jeito, como é pregado nas igrejas, como se fala no cristianismo e tal. Então, vem toda essa narrativa. E essa simpatia pela figura de Lúcifer, ela ganhou a cultura pop nos dias atuais, com filmes, seriados, da música, um dos inúmeros exemplos é a famosa Simpat for the Devil do Rolling Stones. E essa simpatia também pode ser encontrada em outras expressões culturais. Então, no último carnaval, o carnaval desse ano de 2020, o diabo foi exaltado pela escola de samba Gaviões da Fiel em seu desfile lá em São Paulo. E ele foi exaltado em sua forma mais grotesca, aquela forma tradicional do diabo, do satã, com chifres, rabo e tridente. Apesar disso, trata-se de um diabo vencedor que humilha e surra Jesus Cristo em público e, por final, o diabo acaba cravando o seu tridente no corpo de Cristo e arrastando-o pela pista do sambódromo. Então, ainda que seja esse diabo grotesco, ele passar da imagem de um vencedor. Também teve a escola do Rio de Janeiro, a Mangueira, que também agora no ano de 2020, esse mesmo ano de 2020, como a Gaviões da Fiel, apresentou uma mulher negra como Jesus Cristo, além de colocar um gay e negro crucificado. E tem uma uma frase que ficou famosa no enredo, que é a seguinte frase, abre aspas, o Jesus da gente tem rosto negro, sangue índio e corpo de mulher, fecha aspas. Então, essa frase foi usada como argumento da escola para defender o seu enredo. Então, na tentativa de criar falsos, criar não, perdão, na tentativa de criticar falsos profetas, a mangueira acabou criando falsos cristos. Então, ela fez aí com esse enredo, ela diz que foi uma crítica aos falsos profetas, mas ela acabou criando falsos cristos. Se, por um lado, há uma narrativa para exaltar a imagem de Lúcifer, ainda que apresentada em sua forma grotesca, como o satã, pela escola Gaviões da Fiel. Por outro lado, a mangueira tenta fragmentar a imagem e a divindade de Cristo em pedaços ideológicos, como negro, gay, índio, mulher. E, dessa forma, a escola tenta, com isso, destruir a universalidade do Cristo em prol de grupos minoritários em causas puramente ideológicas. Então, de um lado, Gaviões da Fiel em São Paulo, exaltando o diabo, e no rio, a mangueira tentando destruir a imagem de Cristo, fragmentando em pedaços ideológicos. Então, é bem interessante e foi no mesmo ano, esse ano agora de 2020, o último carnaval. Então, a receita é bem simples, quer destruir uma civilização, destruam os seus símbolos, a sua cultura. E, em Belo Horizonte, também em outros estados, aconteceu a chamada Marcha para Satanás. Então, é a blasfêmia contra a intolerância. Essa marcha é uma versão brasileira do movimento satânico americano, liderado pelo Templo Satânico dos Estados Unidos. E esse movimento estadunidense tem como objetivo destruir o cristianismo através dos seus símbolos, abrindo processos contra todos os monumentos públicos, monumentos cristãos, em áreas públicas, além de nomes de ruas e manifestações cristãs, como a oração nas escolas, por exemplo. Então, são apenas alguns exemplos, porém, diferente dessas apresentações grotescas da imagem de Lúcifer, como o diabo, o Satã, decaído, o que está acontecendo atualmente é uma reabilitação de Lúcifer apresentando-o como um jovem dandy, um jovem poderoso, rico, bonito, inteligente e, em alguns casos, até justo e bondoso. Então, temos alguns exemplos aqui na cultura pop, no cinema. Não sei se vocês já assistiram O Advogado do Diabo, um filme de 1997. Então, o Diabo é o próprio advogado, ele é dono de uma empresa de advocacia bem-sucedida em Nova Iorque e o seu nome no filme é John Milton, usando, ironicamente, o nome do próprio poeta inglês. Temos também, mais recente, nos dias atuais, a série Lucifer da Netflix, que é um exemplo recente em que se mostra a imagem de Lúcifer já decaído, mas que, no caso, resolve tirar férias lá do inferno e passar um tempo aqui entre os humanos e ele veio como um empresário, dono de uma casa noturna. Na série, ele é chamado de Lucifer Morningstar, estrela da manhã, e ele acaba se envolvendo com a polícia de Los Angeles. Ele passa a ajudar a detetive Chloe Decker na resolução de casos de homicídio e a punir os responsáveis. Então, ele é o cara legal, o herói da história e da série. Então, assim, como já era de se esperar, essa imagem tem atraído mais a simpatia do público, principalmente do público adolescente, do público mais jovem, assim também como na série O Mundo Sombrio de Sabrina. Então, existe a ideia por trás do enredo de colocar Satanás como um ser bom e injustiçado, enquanto Deus é mal e injusto. Então, passa a imagem de Deus como um tirano, um falso Deus. Inclusive, eu já vi resenhas de youtubers um youtuber, inclusive, tendo essa interpretação, que Deus é um tirano, que Deus é injusto e que Lúcifer foi injustiçado. Bom, embora toda a ficção possa parecer inofensível, por se tratar de uma criação artística, tudo não passa de maquiagem, de interpretação, fantasia, mas assim, nós sabemos do seu poder de persuasão, o poder de persuasão do meio artístico, da linguagem artística, colocando narrativas com valores distorcidos, valores que são distorcidos e colocados como verdades ou narrativas que vêm desconstruindo aquilo que temos como verdades. E a alternativa que se tem apresentado através dessas expressões artísticas não é a do mal personificado em um ser grotesco, um ser impiedoso que vem para matar, roubar e destruir. O mal já não quer parecer tão mal assim, nem o diabo quer se parecer tão feio como se pinta. E nem ele precisa mais se apresentar ao mundo vestido como um anjo de luz, basta ele vir como um jovem bonito, atraente, rico, bem sucedido, no papel de herói que todos passam a idolatrá-lo. então essa é a imagem nos meios culturais que se está passando do Lúcifer, essa imagem de essa tentativa de reabilitação, de colocá-lo como um ser injustiçado enquanto que Deus foi um tirano. não foi essa ideia de John Milton, ao contrário, Milton como poeta teve um momento feliz em construir toda uma narrativa de começo, meio e fim com personagens bem construídos e que tem toda essa força dramática dentro do poema mas é claro que ele até como protestante, como cristão ele soube colocar o Lúcifer o indivíduo no seu lugar e contar a história também da queda do homem das consequências do erro as consequências do pecado então é isso pessoal foi uma breve reflexão um brevíssimo estudo dessa obra Paraíso Perdido de John Milton existe uma versão uma edição mais atual do que essa aqui inclusive eu acredito que tenha notas mais explicativas eu recomendo eu recomendo a leitura é uma obra clássica e eu quero ver ainda se essa semana ou começo da semana que vem vou dar uma continuidade mas não falando do Paraíso Perdido mas falando do Paraíso Reconquistado que é um livro que veio depois então e é um livro em que é o diálogo entre o Lúcifer e Jesus Cristo né então eu vou fazer um vídeo falando sobre esse livro aqui que é a continuação desse breve estudo de John Milton então é isso pessoal se você gostou do vídeo deixa aí o seu like o seu comentário compartilha se você gostou desse breve estudo se tiver aí alguma dica também de leitura de estudo que a gente possa fazer aí futuramente nós nós veremos isso também muito obrigado e vamos aí até o próximo vídeo e até os próximos estudos faça o seu caminho